Queridos amigos e irmãos, continuamos a nossa leitura e reflexão sobre a encíclica do Papa sobre a ecologia. O segundo capítulo desta encíclica é destinado a olhar o que as sagradas escrituras nos dizem a respeito da criação. Qual é a notícia, a bela notícia do Evangelho sobre a criação? Por que motivo incluir neste documento que é dirigido a todas as pessoas de boa vontade um capítulo referido às convicções de fé? O Papa não ignora que alguns no campo da política e do pensamento rejeitam decididamente a ideia de um criador e consideram-na irrelevante, chegando ao ponto até de relegar para o reino do irracional a riqueza e as religiões que as religiões possam oferecer para uma ecologia integral e também para aquele pleno desenvolvimento do gênero humano. Outras vezes, supõe-se que elas constituam uma subcultura que se deve simplesmente tolerar. Todavia, a ciência e a religião, que fornecem diferentes abordagens da realidade, podem, diz o Papa, entrar num diálogo intenso e frutuoso para ambas. Para nós, a luz que a fé oferece é muito importante. Se tivermos presente a complexidade da crise ecológica e as suas múltiplas causas, deveremos reconhecer que as soluções não podem vir de uma única maneira de interpretar e transformar a realidade. É necessário recorrer também às diversas riquezas culturais dos povos, à arte, à poesia, à vida interior e também à espiritualidade. Se quisermos de verdade construir uma ecologia que nos permita reparar tudo o que temos destruído, então, nenhum ramo das ciências e também nenhuma forma de sabedoria pode ser transcurada, nem sequer a sabedoria religiosa com a sua linguagem própria. Além disso, a Igreja Católica, diz o Papa Francisco, está aberta ao diálogo com o pensamento filosófico, o que lhe permite produzir várias sínteses entre fé e razão. No que diz respeito às questões sociais, pode-se constatar isto mesmo no desenvolvimento da doutrina social da Igreja, chamada a enriquecer-se cada vez mais a partir dos novos desafios. Por outro lado, embora esta encíclica sobre a ecologia se abra a um diálogo com todos para juntos buscarmos caminhos de libertação, o Papa quer mostrar desde o início como as convicções da fé oferecem aos cristãos e, em parte, também a outros crentes, motivações altas para cuidar da natureza e dos irmãos e irmãs mais frágeis. Se pelo simples fato de ser humanas as pessoas se sentem movidas a cuidar do ambiente que fazem parte, os cristãos, nós em particular, advertimos que a nossa tarefa no seio da criação e os nossos deveres em relação à natureza e ao Criador fazem parte da nossa fé. Por isso, é bom para a humanidade e também para o mundo que nós, crentes, conheçamos melhor os compromissos ecológicos que brotam das próprias nossas convicções. E é por isso que na sua encíclica o Papa apresenta de forma sintética, mas muito exaustiva, o que nos dizem as grandes narrações bíblicas sobre a relação do ser humano com o mundo. Na primeira narração da obra criadora no livro do Gênesis, o plano de Deus inclui a criação da humanidade. Depois da criação do homem e da mulher, disse que Deus, vendo a sua obra, considerou-a muito boa. A Bíblia ensina que cada ser humano é criado por amor, feito a imagem e semelhança de Deus. Esta afirmação mostra-nos a imensa dignidade de cada pessoa humana, que não é somente alguma coisa, mas alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir e de livremente se dar a entrar em comunhão com as outras pessoas. Citando São João Paulo II, o Papa Francisco diz que ele recordou que o amor muito especial que o Criador tem por cada ser humano confere-lhe uma dignidade infinita. Todos aqueles que estão empenhados na defesa da dignidade das pessoas podem encontrar na fé cristã as razões mais profundas para tal compromisso. Como é maravilhosa a certeza de que a vida de cada pessoa não se perde num caos desesperador, num mundo regido pelo puro acaso ou por ciclos que se repetem sem sentido. O Criador pode dizer a cada um de nós, antes de te haver formado no ventre materno, eu já te conhecia. Fomos concebidos no coração de Deus e por isso cada um de nós é o fruto de um pensamento de Deus. Cada um de nós é querido, cada um de nós é amado, cada um é necessário. As narrações da criação no livro do Gênesis contém, na sua linguagem simbólica e narrativa, ensinamentos profundos sobre a existência humana e a sua realidade histórica. Estas narrações sugerem que a existência humana se baseia sobre três relações fundamentais. Relações que estão intimamente ligadas. As relações com Deus, com o próximo e com a Terra. Estas três relações vitais romperam-se, não só exteriormente, mas também dentro de nós. Nós chamamos esta ruptura de pecado. A harmonia entre o Criador, a humanidade e toda a criação foi destruída por termos pretendido ocupar o lugar de Deus, recusando reconhecermos como criaturas limitadas. Este fato distorceu também a natureza do mandato de dominar a terra e de a cultivar e guardar. Como resultado, a relação originariamente harmoniosa entre o ser humano e a natureza transformou-se num conflito. Por isso, é significativo que a harmonia vivida por São Francisco de Assis com todas as criaturas tenha sido interpretada como uma reconciliação daquela ruptura. São Boaventura dizia que, através da reconciliação universal com todas as criaturas, Francisco voltara, de alguma forma, ao estado de inocência original. Longe deste modelo, o pecado manifesta-se hoje com toda a sua força de destruição nas guerras, nas várias formas de violência e abuso, no abandono dos mais frágeis, nos ataques contra a natureza. A Escritura nos diz uma coisa clara, nós não somos Deus. A terra existe antes de nós e foi nos dada. Isto permite responder a uma acusação lançada contra o pensamento judaico-cristão. Foi dito que a narração do Gênesis, que convida a dominar a terra, favoreceria a exploração selvagem da natureza, apresentando uma imagem do ser humano como dominador e devastador. Mas esta não é uma interpretação correta da Bíblia, como a entende a Igreja. Se é verdade que nós cristãos, algumas vezes, interpretamos de forma incorreta as Escrituras, hoje devemos decididamente rejeitar que, do fato de ser criados à imagem de Deus, e do mandato de dominar a terra, se deduzam um domínio absoluto sobre as outras criaturas. É importante ler os textos bíblicos no seu contexto e lembrar que nos convidam a cultivar e guardar o jardim do mundo. Enquanto cultivar quer dizer lavrar ou trabalhar um terreno, guardar significa proteger, cuidar, preservar, velar. Isto implica uma relação de reciprocidade responsável entre o ser humano e a natureza. Cada comunidade pode tomar da bondade da terra aquilo de que necessita para a sua sobrevivência. Mas tem também o dever de proteger e garantir a continuidade da sua fertilidade para as gerações futuras. Em última análise, ao Senhor, como diz o Salmo 24, pertence à terra. A Ele pertence a terra e tudo o que nela encerra. Por isso, Deus proíbe-nos todas as pretensões de posse absoluta. Nenhuma terra será vendida definitivamente, porque a terra pertence a mim, e vós sois apenas estrangeiros e meus hóspedes. que nós possamos cada vez mais nos adentrar na riqueza proposta pelas Escrituras, que nos leva a descobrir a relação bonita que deve existir entre o ser humano e a criação. Uma relação de respeito, de amor, uma relação de profunda comunhão. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.